Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, estamos juntos para mais um programa Evidências e antes você não pode perder a oportunidade de adquirir gratuitamente o seu guia de estudos Evidências. E como você pode pedir? Através do QR Code ou pode também ligar pelo telefone 012-2127-3121 ou pelo site biblia.com.br. Aguardamos o seu contato. Objetos inanimados também contam uma história. Os cravos, a coroa de espinhos usada na cruz do Calvário, contam a maior história de amor de todos os tempos. É justamente a cruz de Cristo que torna a apostasia um crime pior ainda. Quando a igreja rompe com Cristo, é como se pedíssemos de novo a sua condenação, sem importar com a chance que Ele está nos trazendo de obter paz e salvação. Ao lermos a história da apostasia da igreja, devemos ter em mente que não é apenas um contexto coletivo e histórico do evento, mas acima de tudo é um contexto pessoal e presente. Será que eu, aqui e agora, enquanto parte do corpo de Cristo, também estou traindo o meu Mestre? Em outras palavras, devemos ler essa profecia e o que se seguiu, depois dela, na primeira pessoa do singular, pois isto tem a ver comigo e com você. Será que estamos sendo fiéis ao Mestre? Você viu no programa anterior duas imagens em contraste. Uma mulher vestida de sol, perseguida por um dragão e por uma besta do mar, e que depois foge para o deserto. A seguir, vem o julgamento no deserto de uma prostituta, vestida de púrpura e escarlate, que está montada numa besta, provavelmente a mesma que havia sido enviada para aniquilá-la. O quadro é dantesco, eu reconheço. Parece até síndrome de Estocolmo, quando a vítima se apaixona pelo agressor. Mas o quadro ainda é pior do que uma doença emocional, porque, historicamente falando, foi um ato consciente e que necessita de urgente arrependimento. A imagem de uma mulher prostituta sentada sobre uma besta, certamente relembrou a João um outro fato. Você se lembra, a besta estava repleta de blasfêmias. Aquilo fazia João se lembrar de uma história que certamente ele ouviu de seus pais desde que era criança. Eu tenho aqui um objeto que eu quero mostrar para você. Esta que está em minhas mãos é uma estátua de uma antiga divindade, datada de 600 e poucos anos antes de Cristo. Esta aqui é Asherah. Note que ela está semelhante à prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Ela também está assentada sobre uma besta ou um animal de carga. Aliás, é isto que o nome besta significa, um animal quadrúpede ou ainda um animal de montaria. A diferença é que no grego, a palavra que eles usam para besta no Apocalipse, terion, envolve um animal selvagem, não domesticado. Agora, o que vai surpreender você é que esta imagem, como muitas outras da mesma deusa pagã, foi encontrada dentro do território de Judá, entre os alicerces de antigas casas de cidadãos que professavam a fé judaica na época bíblica. Vários profetas se levantaram contra o culto desta divindade, essa divindade que tanto fascinava os moradores de Judá e de Israel. Asherah, na antiga religião semítica, é uma deusa-mãe que aparece em várias fontes antigas. Ela aparece com nomes e formas ligeiramente diferentes entre escritos acadianos, hititas e ugaríticos, sempre como a principal divindade feminina do Antigo Oriente Próximo. Aliás, é curioso que uma alternativa para a etimologia do nome Asherah, segundo Albright, o pai da seriologia moderna, seria aquela que pisa ou que se sustenta sobre um monstro que sobe do mar. Às vezes, esse monstro é visto como um dragão marinho. O nome Asherah aparece pelo menos umas 40 vezes na Bíblia hebraica, embora, em algumas vezes, as traduções variam colocando como se fosse uma árvore e não como um nome próprio. Em português, o comum é dizer azera. Episódios na Bíblia hebraica mostram um desequilíbrio de gênero da religião hebraica. Asherah foi patrocinada por mulheres da alta sociedade, como Maaka, a mãe do rei Asa. Porém, mais comumente, talvez Asherah era adorada dentro da casa das pessoas e as suas oferendas eram realizadas por matriarcas da família num culto doméstico dentro de Jerusalém. Quando queimamos incenso à rainha dos céus e lhe demos libações, nossos maridos não sabiam que estávamos fazendo bolos impressionados com sua imagem e lhe servindo libações? Jeremias 44, 19. Esta passagem da Bíblia e outras semelhantes é corroborada por uma série de escavações arqueológicas no território de Israel, mostrando espaços de altar em casas judaicas e israelitas, Os ídolos domésticos diversamente mencionados na Bíblia também podem estar ligados a centenas de estatuetas femininas com base em pilares que foram ali descobertas. Evidências adicionais para a adoração de Asherah incluem, por exemplo, uma combinação de iconografia e inscrições do oitavo século a.C. que foram encontradas referindo-se não apenas a Yahweh, mas também a El e Baal. E duas delas incluem a frase Yahweh de Samaria e sua Asherah, ou Yahweh de Teimá e sua Asherah. O livro de William Daver, Deus teve uma esposa, acrescenta mais evidências arqueológicas. Por exemplo, as muitas estatuetas femininas desenterradas no antigo Israel, conhecidas como estatuetas com base em pilares, são suporte à visão de que, na religião popular israelita do período monárquico, Asherah funcionou como uma espécie de deusa consorte, ou esposa de Yahweh, a rainha do céu. A Bíblia define a religião cananeia e a idolatria hebraica como sendo cultos de fertilidade, cultos sexuais, produtos da superstição primitiva, gratificante, associada sempre a religiões de deusas que conduzem o povo à prostituição. E de fato, Asherah é retratada como sendo a mãe ou a madrasta de Baal, que depois entra numa relação incestuosa com ele, tornando-se a sua esposa. Veja o que disse o profeta Jeremias a esse respeito. Eu vou ler para você. Oséias, Jeremias e Ezequiel, em particular, sempre culpam as religiões dos deuses por deixarem Yahweh com ciúme, e citam o seu ciúme como sendo a razão do Senhor ter permitido as destruições de Babilônia sobre Jerusalém. Aliás, é interessante que nos extratos arqueológicos posteriores ao cativeiro da Babilônia, imagens como esta de Asherah simplesmente desapareceram. Todas desapareceram de Judá. Parece que o trauma da destruição de Jerusalém, da destruição do templo e do cativeiro, surgiu algum efeito. E uma coisa que eu ia me esquecendo. Sabe por que Asherah, algumas vezes, é mostrada assim, montada numa besta? É que, segundo a cultura algarítica, ela não tinha pés. De fato, você vê que não há pés aqui. Então, ela precisava de um animal para ser transportada de um lugar para outro e seguir até o palácio do deus El. Este é um dos hinos algaríticos que menciona o mito de Asherah. Uma tradição recente, publicada por Tidebinger, traz algo interessante para nós. Este hino fala de um momento em que Asherah entra no templo de El e é aplaudida por outros deuses e ela vem montada sobre a besta de carga. Ela está bem vestida, repleta de sedução e ela dá o seu vinho a todos os presentes que bebem e se prostituem com ela. Agora, veja como isto que eu acabei de descrever é parecido com o que eu encontro na Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 17. Preste atenção. A mulher com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Asherah tinha uma irmã, segundo a tradição mitológica da antiguidade. A sua irmã era Astarte, que era associada a Ishtar, uma principal deusa da Babilônia. Esse tablete cuneiforme muito bem preservado traz um hino à deusa Ishtar e a elogia por sua beleza sedutora, poder aterrorizante, autoridade, benevolência e, provavelmente, ele era cantado para ser um refrão que aparece no final da música. Um dos versos diz assim Ishtar está vestida de prazer e sedução dotada de volúpia, glamour e fascínio. O poder está com ela. Ela carrega o destino do mundo em suas mãos. A partir de sua atenção surge a prosperidade e espíritos prestativos de todos os tipos. Quem pode igualar sua grandeza? Haveria alguém? Poderosa, exaltada e fabulosa é o seu status. Ela é aquela cuja posição é maior entre os deuses. Seu comando é honrado e prevalece sobre todos eles. Tudo isso que eu mostrei sobre Astarte, Ishtar, Ashera, serve para você entender o seguinte. Lembrando da fala de Paulo sobre a grande apostasia que falei no programa anterior e a visão de João e o conhecimento desses antigos fatos do passado de Israel, Os primeiros leitores do Apocalipse certamente entenderam de primeira que João estava vendo uma futura apostasia no meio do povo de Deus que seria, infelizmente, semelhante àquela que ocorreu no passado. Agora resta saber quem seria a Ashera do futuro seduzindo o povo de Deus à prostituição espiritual. Uma leitura atenta dos detalhes da profecia e do contexto da época talvez nos dê algumas pistas. Os gregos e romanos tinham um mito oriundo da Fenícia, um dos centros de adoração à Ashera, que falava de uma donzela que abandonou sua família depois que foi seduzida por Zeus. Antigos mosaicos dos tempos romanos nos mostram como era esta moça, uma mulher que aparece montada num touro que vem do mar. Por isto, ela é retratada como sendo uma mulher que se assenta sobre muitas águas, tal como a prostituta vista por João. Agora, você sabe qual é o nome dessa mulher da mitologia antiga? Europa. Isto mesmo, Europa. Agenor, o pai da donzela seduzida, ficava gritando o nome dela com os olhos fitos em direção à ilha de Creta, para onde o touro do mar a transportou. E foi a partir deste momento, de acordo com o mito vigente, que as várias terras passaram a se chamar desta forma, Europa, explicando desta forma simbólica a origem por detrás do nome do continente que conhecemos até hoje. Então, o quadro começa a ficar mais claro, pelo menos para mim. Quem lia o Apocalipse no final do primeiro século, sabia que João estava falando de uma futura apostasia do povo de Deus, similar àquela dos antigos hebreus, quando foram atrás de Áshera e Babilônia, e que esta apostasia teria algo a ver com o continente europeu. E isto casa perfeitamente com o esclarecimento do anjo. Ele diz o seguinte ao profeta, As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são multidões, povos, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Mas talvez dê para refinar ainda mais esse entendimento? Eu sei que alguns exegetas não acreditam muito na relação que eu vou fazer, outros sim. Ainda faz sentido, pelo menos para mim. É que, ao explicar as sete cabeças da besta, o anjo dá para João um detalhe curioso, que essas sete cabeças, que depois eu vou explicar, seriam também sete montes sobre os quais a mulher está assentada. E mais, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, verso 18. Ora, todos sabemos que a grande cidade que dominava sobre os reis da terra, no tempo de João, era Roma. E Roma era a inimiga do povo de Deus, muitas vezes cognominada Babilônia. Agora, veja essa antiga moeda, esse denário da época de Vespasiano. O que temos aqui? Roma, como uma dama, sentada tranquilamente sobre sete colinas, ou sete montes, como, aliás, ela sempre foi reconhecida, a cidade que se assenta sobre sete colinas. Agora, vamos ajuntar tudo isto e vamos perceber algumas coisas. João e os primeiros leitores certamente entenderam que haveria de vir uma grande apostasia de promiscuidade espiritual da igreja e que esta se uniria com a Babilônia da época, que era Roma, tornando-se, portanto, uma só carne com Roma. É isto que a mulher fez, por isto que ela se tornou a cidade que domina sobre os reis da terra. Graças a esta união infame, ela teria domínio sobre toda a Europa e da Europa partiria para o resto do mundo. E como seria esta união poderosa, espalhada pelo resto do mundo, fora dos limites de Roma? Aí entra em cena a segunda besta do Apocalipse 13, um animal que, diferente do primeiro, que sai do mar, vem da terra, ou seja, de um lugar novo e sem civilização conhecida, já que a primeira vem das águas, que são tribos, línguas, nações e povo. Mas antes de falar da segunda besta do Apocalipse, ainda restam alguns símbolos da prostituta. João fala de sete reis, cinco que já passaram, um que existe e o outro que ainda estava por vir. Fala também da besta como sendo o oitavo rei que procede dos sete. O que seria tudo isso? Há várias opiniões. Uns dizem que seriam cinco imperadores de Roma, outros que seria Domiciano, como sendo Nero, o rei de vivo. Esse é um tema complexo e até hoje, de tudo que eu já li, o que me faz mais sentido é acreditar que a besta escarlata representaria os cinco impérios inimigos do povo de Deus que já eram caídos na época de João. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O que existia era a Roma imperial e o que haveria de vir era a Roma cristianizada em sua apostasia. Entretanto, ela também representa um oitavo rei, ela a besta, eu digo, um rei que procede dos demais. Este seria o último poder consecutivo aos sete anteriores, sobre o qual a meretriz estará montada na crise final. Nisto, ela pode representar o mesmo poder retratado pela besta de dois chifres, a segunda besta que surge da terra. O versículo 10 fala dos dez chifres levantando-se contra a prostituta. A Bíblia diz, a profecia, que eles se rebelarão violentamente contra aquela que foi a sua amante. As duas coisas que farão provém do Antigo Testamento, devorarão sua carne. Aliás, no Antigo Testamento, essa ação sempre é atribuída ao inimigo mais poderoso e selvagem. Você tem isso em Salmo 27, verso 2, Miquéias 3, 3. Além disso, eles vão queimá-la na fogueira. E naquela época do Antigo Testamento, esse era o castigo pelos pecados mais terríveis. Levítico 20, verso 14. Em outras palavras, a grande prostituta será castigada com a tristeza que corresponde à mulher que se prostituiu sabendo o que estava fazendo. E deve-se notar que são precisamente os amantes dela que se levantam contra ela. O mal leva em si mesmo uma semente de divisionismo, destrói a fraternidade. Os aliados do mal em pouco tempo se dividem e começam a brigar, destruindo-se a si mesmos. Quanto à segunda besta, ou o oitavo rei, na literatura judaica pós-exílica, era comum representar as forças do mal como sendo dois animais monstruosos, um aquático ou marinho, outro terrestre ou do deserto. Temos paralelos disso no livro de Jó. Lá, ele vê Deus lutando contra um behemoth, que alguns traduzem como hipopótamo, e também contra uma leviatã, que alguns traduzem como sendo a serpente do mar ou crocodilo. A terra de onde procede essa segunda besta é contrastada com o mar de onde procede a primeira. Trata-se, portanto, de um poder político que subiria em um lugar do mundo oposto à primeira besta, que é, como disse, centralizada na Europa. Então, de onde viria essa segunda besta que apoiarei a primeira? Note, segundo o Apocalipse, ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Alguns comentaristas pensam que seria um poder como os Estados Unidos da América, que representam o novo mundo. Este pode ser, de fato, um bom candidato para o cumprimento dessa profecia. Os detalhes, aí nós já não sabemos. Mas se essa interpretação estiver correta, os Estados Unidos, mais do que a Rússia, ou a China, ainda vão dominar o mundo oferecendo suporte ao poder representado pela primeira besta que estaria na Europa. Mas, como eu contei, ainda que esta besta foi formada desde os tempos dos leitores de João, eles já sabiam que ela era, na verdade, uma união da Igreja com Roma. Quando Constantino assumiu o poder de Roma em 313 d.C., o Império estava dividido em vários segmentos. Somente a tetrarquia instituída por Diocleciano, isto é, a divisão do Império entre quatro generais, já deixava bastante reduzidos os poderes do novo imperador. A invasão dos bárbaros também era uma constante ameaça nas fronteiras do lado norte, e o número de escravos estava tremendamente reduzido. Isto afetava a produção do Império, que era baseada no escravismo. O crescimento do cristianismo nesse cenário também era algo que preocupava o novo soberano. Estou falando de Constantino. Somente na capital Roma, havia cerca de 30 mil cristãos, o que representava uns 25% da população livre, aproximadamente. Muitas mulheres de políticos influentes haviam se convertido ao nome de Cristo e informantes diziam que gregos bárbaros estavam se simpatizando com a religião do Nazareno judeu devido ao trabalho de missionários cristãos. E se os seguidores de Jesus resolvessem iniciar uma revolta, como era típico de seus antecedentes, os judeus, Constantino estaria em maus lençóis. Então o cristianismo já não era mais um movimento que poderia ser politicamente ignorado por ele. A princípio, parece que o mais prático para Constantino seria fazer uma aliança com os bispos da igreja cristã. Mas isso não era assim tão simples. Ocorre que o exército romano tinha agora um tremendo poder em suas mãos. Aliás, desde muito tempo que as tropas, as legiões romanas, entronavam e destronavam os imperadores segundo seus próprios interesses políticos imediatos. Só para você ter uma noção, de 211 a 284 d.C., sucederam cerca de 20 soberanos no trono de César, todos eles colocados ou retirados por militares romanos. E os soldados gozavam não só de grande prestígio, como apoiavam irrestritamente qualquer decisão dos seus generais. Havia ainda uma questão de ordem religiosa. O mitraísmo, religião oficial do exército, era o que alicerçava o direito governamental do imperador. Isto aconteceu porque em Roma, o deus Mitras foi identificado com o sol invencível, soles invictos, transformado em símbolo máximo do imperador e de todos os que antecederam imediatamente a Constantino. Aí você entende que qualquer aliança com o cristianismo poderia ser considerada uma traição. E o imperador sabia disso. Era um risco calculado. Sabe qual foi então a sua estratégia? Unir cristãos e mitraístas numa só ordem religiosa e transformá-la numa espécie de religião oficial do Estado. Assim estariam acabadas as divergências e ele poderia facilmente ser o soberano sobre todos. Tarefa impossível? Talvez fosse. Mas ele o fez. Convocando os generais e os principais políticos do Estado, Constantino propôs que eles acabassem com a perseguição aos cristãos. Se seduzissem os cristãos, eles deixariam de ser uma ameaça e estariam em pouco tempo transformados num ramo do mitraísmo. Muitos dos presentes tinham suas esposas convertidas àquela seita e ocultavam isto por não querer vê-las morrer. Outros até temiam que o rápido crescimento do grupo poderia levá-los a uma insurreição contra o Império. Os judeus já faziam isso. Por esta razão, todos apoiaram a estratégia e o propósito era converter os cristãos ao romanismo. Mais tarde, numa batalha contra o general Maxêncio, Constantino colocou uma estratégia em plano. Afirmou ter visto no céu uma cruz colocada sob o sol e na sua base estava escrito In Oc Signo Vincis. Com esse símbolo, vencerás. Vitorioso na batalha, proclamou o sinal da cruz como talismã e venceu os seus inimigos mais demoníacos. De volta a Roma, Constantino então proclama o Edito de Milão e concede liberdade de culto a todos os cristãos. E na sequência dos planos, ele constrói igrejas, começa a financiar o salário do clero, afirma ser agora um novo converso ao nome de Cristo. Contudo, a maioria dos historiadores nega que a sua conversão tenha sido de fato genuína. O sincretismo que ele criara entre cristianismo e paganismo demonstra que esta era apenas uma atitude política, mais política do que espiritual. Constantino jamais deixara de ser um adorador de mitras, o Deus Sol. A prova disto está nas deliberações que ele tomava. cunhou moedas com a imagem do sol, oficializou a guarda obrigatória do domingo, que era o dia Solis, o dia dedicado ao sol, e ainda inaugurou uma estátua sua segurando uma cruz em frente à qual todos deveriam fazer reverência. E quanto à igreja? Bem, ela aceitou de bom grado os privilégios dados pelo imperador e acabou se tornando uma religião queridinha do Estado. Com o passar do tempo, em 538 d.C., o título pontífice máximo, que era do imperador e significava sacerdote, passou às mãos do Papa. Ele era o líder da igreja e agora tinha uma autoridade semelhante àquela dos antigos Césares. A igreja, que era apostólica, se tornou romana. Como expressou o saudoso padre João Batista Libânio, falando dessa transição da era Constantina, a igreja dos mártires recebe férias de martírio. A ameaça permanente de ter que testemunhar com a vida a própria fé a cada momento e, por isso, a necessidade de uma vigilância escatológica de total desapego afasta-se com a Pax Constantiniana. A igreja troca as catacumbas pelos palácios. Com isso, a proximidade iminente da parousia à volta de Cristo já não se faz nenhum desejo ardente. A tarefa é a construção da cidade de Deus na Terra. Essa descrição dos eventos que ocorreram na história em resultado de um cumprimento profético previsto na Bíblia, no Apocalipse, não devem ser entendidos por você como um ataque gratuito à fé religiosa ou à sinceridade de pessoas de outras religiões. Não, não, não. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas e até fora delas. Mas eu imagino que também não foi fácil para Jesus, amando Jerusalém como ele amava, ter de anunciar que aquela cidade receberia juízos por causa da sua infidelidade espiritual à aliança e por causa do paganismo que eles mesmos aceitaram. Mas Jesus não deixou de fazer o seu alerta. Aliás, mesmo os profetas, enquanto judeus, não se sentiam bem de dizer, como falou Isaías, ah, como se tornou prostituta a cidade fiel. Ele falou de Jerusalém e certamente falou com uma voz embargada. Antes de tudo, nós devemos lembrar que estas denúncias do Apocalipse são denúncias do que aconteceu com o cristianismo e se é cristianismo, afeta a todos nós, a mim e a você. A pergunta honesta que eu devo fazer hoje e sempre é aprendendo com esses erros da história. como eu estou hoje em relação a Jesus? Será que eu estou cometendo o mesmo erro dos cristãos do quarto século? Será que eu estou cometendo o mesmo erro do cristianismo bizantino e me encantando pela sedução de Roma à Babilônia mística? Na época, eles trocaram as catacumbas, como disse o padre Libânio, que foi meu professor de saudosa memória, trocaram as catacumbas pelo palácio, trocaram a perseguição, pelas basílicas, trocaram o nome de Jesus pelo nome de Roma. Isso foi triste. Talvez a minha sedução hoje esteja sendo trocar o nome de Jesus por uma marca, por uma moda, por uma idolatria moderna. Enfim, Cícero já dizia que a história é a mestra da vida. Qual então será o futuro do povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. e a sua terra. Amém.